Colatinense, me sinto indignado e preciso pedir desculpa à população pelo ato desumano praticado por um funcionário de confiança da Secretaria Municipal de Saúde. Quero esclarecer que o prefeito administra a maior empresa da cidade, que hoje tem 4 mil funcionários. É impossível eu vigiar todos e estar sabendo o que estão fazendo ao mesmo tempo. E com essa indignação, com essa tristeza, até com essa vergonha em dirigir a vocês, eu peço ajuda. Eles são funcionários do município, eles são funcionários dos senhores, são os senhores que pagam o salário deles. Eu apenas administro esses recursos. Então, é preciso que os senhores ajudem a fiscalizar que ato desumano como esse que aconteceu quando pessoas cancerosas, com câncer, vamos falar a palavra dura, com câncer, precisar sair de colatina, pegar um ônibus para fazer uma quimioterapia em Vitória, a 130 quilômetros até o hospital e ser humilhado, maltratado. Só no fato dela ter que fazer essa viagem já é uma humilhação. Só as pessoas que passaram por uma quimioterapia, os parentes dela, que sabem a sequela, o transtorno que isso deixa. E essas pessoas precisavam de um tratamento melhor, especial, com mais carinho. É por isso que eu peço a vocês. Peço desculpa, mas peço ajuda. Vamos ajudar a fiscalizar os funcionários públicos. Eu já abri mais de 30 sindicatos. E quero dizer a todos, aproveitando desse momento triste, que mais uma vez eu reforço, é tolerância zero com quem erra. Esse funcionário já foi exonerado, outros já foram. Se for de confiança é na hora, se forem cargos concursados, é abrir processo. Como já tem denúncia no Ministério Público e daqui a um dia estaremos caminhando mais. Que funcionário de USA só garante, só se sente o dever. Que tem direito é concursado. Mas eles sabem só os direitos deles. Agora os deveres eles esquecem e deixam e querem tirar proveito próprio. E quando eles tiram proveito próprio, eles roubam de pessoas mais humildes que precisam do serviço público. Me ajude a vigiar. Me ajude a governar com a latina. Denunciando, indo na auditoria, no Ministério Público. Porque nós não tamparemos nada. Nós seramos realmente enérgicos. Porque o nosso propósito é entregar uma cidade melhor. Com uma melhor qualidade de vida. Mas também é uma cidade com cidadões mais conscientes. Principalmente uma cidade onde a honestidade seja marca registrada. Tanto no poder público como na vida privada.